Começou a Copa Centro Serrana de Futebol 7 Society, categorias de base. Colatina estreou no fim de semana. A garotada colatinense estava empolgada e venceu todas as categorias. A bola já está rolando para a Copa Centro Serrana de Futebol 7 Society, categorias de base. A competição reúne equipes de municípios diferentes e Colatina estreou no último sábado. Em campo com três categorias, o time colatinense se deu bem. As partidas foram realizadas no Campo Bom de Bola, no bairro Jardim Planalto. E não faltou emoção para quem compareceu. Na categoria sub-12, Colatina bateu a equipe do D2 da Serra por 4 a 2. Na categoria sub-14, Colatina 4, D2 da Serra também 2. E na categoria sub-16, Colatina 5, D2 da Serra 3. Para o presidente da Liga Serrana de Futebol 7 Society, o objetivo é manter a garotada em atividade. Se uma competição como essa não gera um grande craque, pelo menos ajuda na formação do caráter desses jovens. O que a gente está fazendo, a gente está promovendo o esporte desde a criança, futebol 7. E que tem poucas pessoas que promovem, poucas ligas ou empresas que promovem esse tipo de evento. Então a nossa visão é que a criança já adaptou essa modalidade desde a infância agora para chegar no adulto. Está repondo esses medalhões que daqui a um dia, certo tempo, vai estar parando aí. A gente está promovendo isso aqui. E fora que a criança também é um lazer. A criança está tirando ela de uma rua, de uma mau influência e está trazendo ela aqui para o esporte. O esporte também não só é competitivo, mas também educa. Através disso aqui pode ter uma educação. A Secretaria Municipal de Esportes de Colatina também esteve presente. Através do secretário Alcenir Coutinho, agradeceu a parceria com a Liga Centro Serrana. E destacou a importância de oportunizar iniciativas como essa para esses jovens atletas. Nesse momento, nós estamos aqui dando oportunidade a essa garotada para poder praticar o esporte. A gente sabe que sozinho não faz nada. Então precisamos ter parcerias. É exatamente isso que a Secretaria do Esporte está fazendo. Com as escolinhas aí, os jogadores se destacam sendo selecionados para poder exatamente fazer competições de intercâmbio com outros municípios. que é onde o pessoal também já está mais avançado. Lembrando que no próximo domingo acontecem os jogos de volta. O Colatina vai enfrentar o D2. Só que dessa vez, lá no município da Serra.